Fica aí doidinho, tu vai ter que me aguentar Enquanto tu critica meu sucesso, tá crescendo Deus tá no comando e ele tá querendo Aqui balança, mas não cai, aqui balança, mas não cai E com a bicicleta, aqui balança, mas não cai, aqui balança Mas não cai, aqui balança Espírito Santo de Deus Te adoro, Senhor Espírito Santo Consolador